Olá, boa tarde pra você. Começa agora o Repórter NBR com as notícias do governo federal desta sexta-feira, 28 de setembro. O governo garantiu nesta sexta-feira a arrecadação de mais de 6,8 bilhões de reais em bônus de assinatura com um leilão de quatro blocos no pré-sal e contratou para o setor o investimento previsto de um bilhão de reais. Foram oferecidos quatro blocos nas bacias de Santos e Campos e 12 empresas fizeram lances. A Petrobras exerceu o direito de preferência pelo bloco de sudoeste de Tartaruga Verde, na bacia de Campos. A estatal ofereceu à União o percentual mínimo de 10,01% sobre a produção de óleo e terá que pagar ainda um bônus de assinatura de 70 milhões de reais. Em seu discurso, o ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, lembrou que a meta dos governantes deve ser sempre servir as pessoas. E no caso do setor de petróleo e gás, é preciso trabalhar para colocar produtos a preços justos. Segundo ele, isso só ocorre quando existe a concorrência. Eu acho que está na hora de nós simplificarmos toda esta visão. As empresas e, particularmente, a Petrobras, todos nós devemos entender que o nosso objetivo é servir as pessoas, servir aos brasileiros, melhorar a qualidade de vida dos brasileiros. E isso começa atendendo ao órgão mais importante para as pessoas, que é o bolso. É fundamental que nós comecemos a organizar o nosso sistema para colocar o produto que é fundamental, indispensável para a vida das pessoas, sejam elas ricas ou pobres, todas precisam de algum tipo, de um dos produtos que o setor oferece, mas é necessário e é fundamental que precise ser oferecido a preço que seja justo, preço razoável, preço barato. E a experiência nos tem mostrado que isso só ocorre quando há concorrência. E não só a concorrência, lá no final da linha, tem que ser na cadeia inteira, para que se acumule preços justos ao longo de todo o processo produtivo. E empresas de mais de 30 países participaram também no Rio de Janeiro do Congresso Rio Óleo e Gás e discutiram o futuro da indústria no Brasil e no mundo. O presidente Michel Temer esteve ontem no encerramento do encontro e falou sobre a recuperação da Petrobras, das ações para atrair investidores e reforçou a importância da exploração do pré-sal para o país. O que os senhores têm de reservas hoje no pré-sal revelam um país de um futuro muito seguro, para investimentos e é o que nós temos divulgado no exterior. Portanto, nós passamos a ter opções em lugar de amarras. Portanto, é com abertura e competição, isto me dirijo especialmente àqueles investidores estrangeiros que eventualmente estejam aqui, que nós estamos conseguindo aproveitar tamanha riqueza. Porque com isso nós voltamos a atrair investimentos, voltamos a atrair tecnologias, até porque o pré-sal é talvez a mais importante fronteira de inovação tecnológica. Termina hoje o prazo para os cotistas do PIS-PASEP com menos de 60 anos sacarem o benefício. Quem tem as informações para a gente é a repórter Luciana Colares, de Holanda. Pelo menos 35 bilhões de reais estão disponíveis para saque. As agências da Caixa e do Banco do Brasil funcionam hoje com horário estendido, seja abrindo mais cedo ou fechando mais tarde. Isso depende da região. Desta vez, os recursos estão liberados para quem tem menos de 60 anos de idade. São cerca de 15 milhões de brasileiros. Até o ano passado, os saques do PIS-PASEP eram permitidos apenas para cotistas com idade mínima de 70 anos. Ou em casos de aposentadoria, herdeiros de cotista, pessoas em situação de invalidez ou acometidos por algumas doenças específicas. E vale lembrar que quem não recebeu o crédito automático por não ter conta corrente ou estiver com o cadastro desatualizado no fundo PIS-PASEP, deve ir a uma agência da Caixa ou do Banco do Brasil para realizar o resgate. Para informações, acesse as páginas do Banco do Brasil e da Caixa na internet. De Brasília, Luciana Colares, de Holanda. O tema doação de órgãos costuma ser um tabu para as famílias porque remete a um momento doloroso, a morte de um ente querido. Mas o Brasil vem aumentando o número de doações ao longo dos anos. Só no primeiro semestre de 2018, houve um crescimento de 7% em relação ao mesmo período do ano passado. E para incentivar a doação, o Ministério da Saúde lançou uma campanha. Gabriela exibe com orgulho as medalhas das corridas de rua que participou. Quem a vê assim, bem disposta e cheia de energia, nem imagina que ela passava todos os dias pela hemodiálise e sofria com a insuficiência renal. Uma realidade que mudou depois que ela recebeu um rim transplantado. Minha vida pós-transplante é sensacional. Sou muito ativa. É como se eu nunca tivesse adoecido na vida. É como eu disse, existe uma vida pré-transplante, uma pós-transplante. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem o maior programa gratuito de transplante de órgãos do mundo. O Sistema Único de Saúde é responsável por 96% dos transplantes feitos no país. No primeiro semestre deste ano, as famílias autorizaram a doação de órgãos de 1.765 pessoas. Um aumento de 7% em relação ao mesmo período do ano passado. Nós temos um sistema que tem capilaridade, um sistema que tem captação, um sistema que tem uma organização que leva a esses números. Mas agora nós precisamos fazer exatamente isso. Priorizar as campanhas, conscientizar a população, fazer essa relação direta com as famílias, para que a gente possa cada vez mais aumentar, tanto o número de doadores quanto o número de transplantes, e poder reduzir definitivamente os números. A previsão é que, neste ano, o país realize 26.400 transplantes, mais de 8.000 de órgãos como coração, fígado, pulmão e rins. A expectativa é que, até o fim do ano, sejam registrados recordes de doação de fígado, coração e pulmão. Vale destacar a região norte, que nunca havia registrado nenhuma doação, e que, este ano, já foram três doações em Roraima e uma doação no Tocantins. Outra boa notícia é que a lista de espera por transplantes diminuiu. Ano passado, eram 44 mil pacientes na fila. Agora, são 41 mil. Para o Ministério da Saúde, esses resultados refletem também o apoio das companhias aéreas. No final do ano passado, foi renovado o termo de cooperação com as empresas. Elas transportam órgãos e equipes médicas e têm prioridade de voo e decolagem. De junho de 2016 até junho de 2018, as companhias de aviação civil transportaram mais de 9 mil órgãos e tecidos. Já a Força Aérea Brasileira, no mesmo período, transportou 513 órgãos e tecidos. Essa central de transplantes faz contato com o comando de operações aeroespaciais aqui da Força Aérea. E esse comando é responsável por verificar a localidade em que vai ser captado o órgão e ele escolhe um esquadrão que esteja próximo e tenha uma aeronave que dê para fazer esse transporte. E a partir daí ele vai acionar essa missão. Segundo a diretora de transplantes e órgãos do DF, a central de transplantes luta para que os órgãos cheguem sempre a quem precisa. Mas para que essas vidas sejam salvas, a autorização das famílias é fundamental. É importante a gente conversar. Eu sei que é um tema delicado, né? A gente tem dificuldade mesmo em pensar nisso, né? Quando será que eu vou falecer e como será que eu quero que isso ocorra. Mas é necessário, faz parte da vida. Para estimular a doação de órgãos, o Ministério da Saúde lançou uma campanha para conscientizar as famílias com o slogan Espalhe Amor, Doe Órgãos. O Ministério da Saúde apresenta A Hora de Lembrar. Um filme para emocionar e toda a família entender que quem você ama pode salvar vidas. E a Gabriela reforça essa importância. A fatalidade pode acontecer, não que a gente deseje, né? Poderia ser diferente, mas se é assim, no momento de dor, a família pode tomar essa decisão. Seja um doador e deixa a vida continuar. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR. Todas as reportagens estão no nosso canal no YouTube e você pode também acessar o Twitter. Você pode mandar sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Anote a 1-61-Brasília-99359-5084. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Anote a 1-61-Brasília-9935.